Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando a nação começar a ver a escritura na parede, quando o julgamento estiver realmente evidente nessa nação, as pessoas não irão atrás de pastores da prosperidade. Não falarão mais com aqueles que dizem, tudo está bem. Quando o dedo aparecer e a escritura estiver na parede, e eu vejo esse dedo aparecendo agora, o dedo já está aqui. E quando esse dedo começar a escrever julgamento, todos sabem que isso está começando a acontecer. É melhor que haja alguns daniéis ao redor para ler os tempos. É melhor que hajam pessoas de oração, não só no púlpito, mas também no auditório, que sabem o que Deus está fazendo, que não estão assustados, que têm a resposta. Porque todos estarão como Nabucodonosor. Todos terão dúvidas, terão medos. Haverá igrejas por todo o país e ao redor do mundo. Quantas pessoas ficarão de pé no meio do culto? Quantos castiçais você pensa que estarão lá quando a escritura chegar? Quantas piadas no púlpito? Quantas tolices será pregada? E dando ilusões às pessoas, enquanto as pessoas estão perdendo tudo o que têm. Estarão perdendo suas casas, terras e posses. E essas pessoas se levantarão bem no meio da pregação e dirão, Pastor, o que está ocorrendo? O que está acontecendo? O que você não nos contou? Você não nos avisou? Sim, eu me cansei de avisar, eu me cansei das palavras pesadas que eles pregaram. Eu me cansei em minha carne. Mas tem algo em meu coração e eu sei quando a escritura aparecer na parede e será como Nabucodonosor. Quem tem a resposta? Quem entende o tempo? Quem pode solucionar minhas dúvidas? É bom que estejamos prontos, que os homens e mulheres de Deus estejam prontos, de joelhos. E então ele virou para os seus conselheiros errantes e disse-lhes, Vocês erraram. Vocês não têm a resposta. E eu vejo esses errantes no púlpito hoje em dia. Porque o homem perdeu o contato com Deus. E deu graças a Deus pelos pregadores que oram. Mas eles são tão poucos, tão poucos, como o homem. Um pastor que tem 1.200 pessoas chamou a mim e minha mulher para um jantar. E a mulher dele disse, Nós marcamos esse jantar porque meu marido tem uma confissão. Então ela disse, querido, É bom você contar a ele ou eu mesmo a contarei. Cheguei a pensar que tratava-se de edutério. Então ele disse, Pastor David, tenho que admitir, Eu não oro há um ano. Não oro há um ano. Um pastor de sucesso com igreja, pessoas e tudo mais. Pois vinham pessoas que queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Pois não havia poder para convencê-las da verdade. Se gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Temos vídeos publicados toda semana. Reflexão cristã. Tchau. 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 Tchau.